Fala viajante, beleza? No Orlando do Dia eu vou lhe dar uma dica super interessante que está presente no aplicativo oficial dos parques da Disney. Que tal você comprar sua alimentação ou seu lanche em alguns restaurantes dos parques sem a necessidade de enfrentar a fila? Eu vou lhe mostrar como você pode fazer isso. Bom pessoal, todo mundo sabe que os parques da Disney estão sempre lotados porque são os parques mais famosos de Orlando. E é claro que na hora das alimentações principais, como almoço, jantar e até no café da manhã os restaurantes estão lotados e as filas geralmente estão imensas. Como solução para essa problemática, a Disney decidiu lançar uma possibilidade de fazer as suas compras, suas ordens, pelo aplicativo. Isso evita você enfrentar filhas gigantescas, facilita o seu dia a dia, sua comunidade e você simplesmente paga pelo aplicativo e vai retirar seu alimento do restaurante que você escolheu. Eu vou mostrar para você como é simples fazer isso. Estou aqui com o meu celular aberto, eu vou abrir aqui o aplicativo da Disney, ok? Um aplicativo muito bonito por sinal, tá? E aqui embaixo tem um menuzinho do lado direito, você vai clicar e ele vai abrir para você algumas funcionalidades que o aplicativo te oferece, como linkar os seus tickets para você acompanhar o seu ingresso pelo aplicativo, montar um plano aqui para você ver os horários do parque, ver informações sobre hotéis e resorts e por aí vai. O que interessa para a gente é esse daqui, ó. Mobile Food Orders. Vamos lá, e com o nome do Mobile Food Orders. Com esse carinha aqui a gente consegue fazer a compra de certos alimentos em alguns restaurantes dos parques, sem a necessidade de enfrentar fim. Vamos lá? Eu vou entrar nessa opção. Ele disse que eu ainda não tenho nenhuma ordem e que eu posso criar uma nova ordem agora. Vou clicar para comprar. E ele já exibe para a gente a lista de todos os restaurantes que possuem esta funcionalidade, esta facilidade. Melhor assim, hein? Legal. Então, aqui, por exemplo, nós temos alguns restaurantes do Magic Kingdom, alguns famosos, como o Case Spawner, como o Cosmic Ray, que por sinal eu não vou usar essa, hein? Nós temos um único restaurante no Epcot, alguns restaurantes no Hollywood Studios, que por sinal o do Uds está aqui, que eu estou louco para conhecer. No Animal Kingdom também há uma quantidade legal aqui de restaurantes, por sinal o Flame Tree Barbecue está na lista, que a gente particularmente adora, tá? No Disney Springs tem o Deluxe Burger, deve ser algum restaurante relacionado à franquia da Disney, e eu achei estranho porque não aparece em T-Rex, nem em Great Forest, então significa dizer que você tem que fazer reserva, não tem no Mobile World por sinal, e alguns hotéis também, ó, como vocês podem ver, tá? Você pode, em alguns restaurantes dos hotéis, fazer a sua compra utilizando o Mobile World. Eu vou fazer uma simulação, tá? Para vocês, eu vou selecionar aqui, por exemplo, que eu vou comprar um hot dog do Case Spawner, sinal é delicioso. Entrei aqui no Case Spawner, ele dá algumas informações, fala o horário que está aberto para almoço e jantar, alguns horários especiais, a localização, como é que você chega lá, e está aqui o seu order food. Eu vou clicar nesta opção, e ele vai carregar o menu. Olha que legal, galera, se você tem dúvida de onde você quer comer, mesmo que você não vá utilizar essa funcionalidade aqui, tá? Mas você tem acesso ao menu e os preços, aqui você já consegue ter uma noção e se programar quanto a parte da alimentação dentro do parque, quanto você pretende gastar, né? E o local, isso já facilita um bocado de coisa, hein, galera? Então eu vou selecionar aqui um hot dog qualquer só para a gente experimentar, tá? Eu vou pegar esse long food, food long, desculpa. Ele é 13,90, 13, 13 dólares e 49 centavos, aqui ele é bastante semelhante a aplicativos de compras de alimentos, como os mais famosos do mercado, onde você vê o preço, a descrição, a quantidade, se você quer adicionar algum site, né? Que é algum acompanhamento. Eu não quero fazer nada, a gente só quer demonstrar a funcionalidade, eu vou clicar em adicionar. Quando eu clico em adicionar, a sacolinha aqui de cima, ó, ganhou o número 1, significa dizer que tem um pedido inserido. Se eu adicionar mais um aqui, vamos supor que agora eu vou colocar um mais simplesinho, para a Mariana, por exemplo, minha filhinha, e agora eu tenho dois pedidos. Quando eu clicar aqui na sacolinha, ele me leva para a minha lista de pedidos finais, e ainda me oferece aqui algumas coisas a mais para comprar, eu não quero, eu vou subir um pouquinho, ele já me dá o subtotal da minha compra, e eu vou clicar em revisar a minha ordem através de um sumário ou coisa de tudo isso, tá? E um resumo da minha compra. Então, mais uma vez aqui, eu estou com o resumo da minha compra, e desta vez ele já está na área de pagamento, onde você vai adicionar manualmente ou escanear o seu cartão de crédito, que por sinal, depois que você fizer o escaneamento ou adicionar o seu cartão de crédito, já fica salvo, você não precisa fazer mais essa opção posteriormente, se você tiver algum código promocional ou desconto, baixe o digital aqui, e depois que colocar o seu cartão, comprar. Depois que você compra, ele vai para uma tela, onde você diz o momento que você quer que o seu pedido comece a ser preparado, ou seja, você pode comprar o seu pedido, ficar curtindo o parque, à vontade, e quando bater a fominha, você diz, eu quero que prepare agora. Então, ele vai para a cozinha e começa a preparar. Isso é uma função muito legal. Quando estiver pronto, ele te avisa e você vai no local do restaurante e você vai identificar o guichê que tem a opção Mobile Order, ou Mobile Order, tá? que é lá onde você vai pegar o seu alimento e a compra que você fez. E aí, galera? Curtiu? Muito simples, muito útil. Muita gente não sabe que tem essa opção. Isso pode facilitar bastante a ida no seu parque e facilitar com que você aproveite cada vez mais as atrações, não perdendo tempo em filas com a alimentação. Se você gostou, já lava o joinha aí, se inscreve no canal, aproveita e segue a gente também no nosso Instagram e a gente tá lá sempre dando dicas maravilhosas como essa pra vocês. Valeu, galera!